Ah, Jesus, venha ser a nossa água viva, Senhor Deus, venha ser a nossa fonte, Deus, nessa noite. Quero dividir uma palavra aqui, rápida, com você. Não vou abrir um texto específico agora, mas a gente vai abrir a Bíblia mais pra frente. Eu acho que a gente precisa responder, sabe, a esse Deus maravilhoso. A gente precisa se movimentar, a gente precisa agir. Algo que eu esteve meditando esses dias, sobre algumas orações que eu muitas vezes já fiz, e provavelmente você também. Todas as vezes a gente chega pra Deus e fala coisas assim do tipo, né? Senhor, faz em mim o seu querer, Senhor. Eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver os teus propósitos pra minha vida. Fala o seu plano, que eu vou te seguir. Se o Senhor quiser me mandar pra África, Senhor, fala que eu vou. Se o Senhor quiser que me doe aos pobres, fala que eu vou. Se o Senhor quiser que eu vá ajudar os moradores de rua, Senhor, eu tô aqui, Senhor. Fala pra mim que eu vou. E a gente coloca isso assim, faz muitas dessas orações. E esses dias eu tava meditando sobre isso, que essas orações, elas têm um certo perigo na expectativa de quando você ora isso no seu coração. Elas podem te levar a um lugar de certo conforto e virar uma armadilha pra você mesmo. Porque você ora isso e você pensa o seguinte, bem, eu estou aqui, né? Eu fiz essa oração agora, o Deus Todo-Poderoso, Ele precisa me responder. Porque se Ele responder, eu vou. Se Ele falar que eu, né? Se Ele vai com mim pra África, eu vou. E você coloca como... Mas já que Ele não tá falando nada, então eu vou continuar fazendo aquilo que eu quero, né? Enquanto Ele não falar pra mim os meus sonhos, eu vou continuar vivendo os meus sonhos. Enquanto Ele não revelar pra mim o plano perfeito dEle, aquele projeto que eu tenho que fazer, eu vou continuar vivendo os meus projetos. Afinal de contas, eu já orei. Eu já falei, ó, tô aqui, se precisar de mim, é só chamar. E aí você vai pra um lugar de muito... É conforto, né? Na espera que Deus faça alguma coisa. Você fica esperando Deus falar. Agora, eu, claro que Deus fala, né? Deus fala através dos seus profetas, Deus fala através dos sonhos, Deus fala através das Escrituras. Deus fala de várias formas. Deus pode mandar um anjo pra você e falar pra você. Claro que Ele pode fazer isso. Nós queremos um Deus que faz isso. Mas é assim que funciona. Quando a gente vê, as Escrituras já têm uma direção pra gente, constante, pra gente seguir. Jesus já deixou uma baita, uma mensagem do que a gente deve fazer em relação aos pobres, em relação aos oprimidos. E é assim que funciona. A gente agora senta, né, e espera. Quando a gente vai pras Escrituras, você vai ver que quando Deus se manifestava, a sua voz, o Espírito Santo falava, os irmãos, eles estavam em constante movimento em fazer algo, né? Tem um texto que tá em Atos, que Paulo, ele tá pregando o Evangelho numa cidade, em outra cidade, em outra cidade. E ali o Espírito Santo impede ele de ir pra uma cidade. Fala, olha, você não vai pra lá pregar, você vai fazer outra coisa. Mas ele tava em constante movimentação. Então a voz de Deus se manifestava quando queria corrigir, redirecionar. Mas o Evangelho se vive sobre uma ação, sobre uma resposta, sobre uma entrega. Não é uma ação te esperar somente. Você tá em constante movimento, constante agir, né? Você não tem esse lugar muito aqui, confortável, entre aspas, no sentido de humano, de se estar, né? Estou no meu lugar, onde que eu passo, como Deus não falou nada, eu tô aqui. E aí, qual que é a questão disso? Porque Deus, ele não quer uma ferramenta pra usar. Todas as vezes a gente ora na expectativa que Deus tá precisando de uma ferramenta pra usar. Deus, ele não quer... Deus não criou o homem pra ter uma ferramenta pra usar, sabe? Uma ferramenta pra usar no plano dele. Ele não quer uma ferramenta, nem muito menos um robô. Deus, ele deseja ter filhos. Filhos que manifestem o seu agir, o seu poder, né? E é isso que a criação anseia. A criação anseia pela manifestação é dos filhos, né? Dos filhos se manifestando. Não um robô que fala, agora você faz isso. Amém. Agora você faz isso. Amém. Agora você vai pra África. Amém. Agora você sai da África. Não, ele quer filhos que manifestam o seu amor de forma espontânea, natural. Se você for ver com você como pai ou como mãe, você gosta de ver seus filhos respondendo de forma o quê? De forma natural. Você não gosta que ele... Se toda hora tem que estar falando a mesma coisa pra ele. Faz isso. Faz aquilo. Faz isso. Faz aquilo. Arruma a cama. Não sei o que lá. Ninguém gosta. O pai gosta de quê? O filho vai lá e quando... Tá fazendo tudo. Não precisa nem pedir, tá fazendo. Tá respondendo... É que é bom isso. As ações de forma natural. E quanto mais natural é, quanto mais espontâneo é, mais o pai fica feliz. Se o pai tá em casa e de repente o filho fala... Fala, Deus. É. Quando o pai tá em casa e de repente o filho fala e preparou um almoço. Ah, pai. Mãe, hoje eu fiz o almoço pra você. Uau. O pai fica sensacional. Quando ele responde de forma positiva uma ação, um problema, que ele tava na escola e de repente ele resolveu aquilo da melhor forma possível. E você... O pai fica todo orgulhoso porque ele não precisou nem... O conselho ele já tinha preparado antes. O filho só agiu naquilo que ele tinha sido ensinado e preparado pra fazer. Essa espontaneidade é que Deus espera da gente. Ele não liga se a gente falhar naquilo que estiver fazendo. Se a gente falhar, ele vai falar e vai nos corrigir. Mas ele quer que a gente aja, que a gente funcione. Né? É isso. É assim que ele quer ver a gente. Então, esse estado muito parado, não é assim que funciona. Olha, se a gente for olhar pras escrituras, né? Pra Bíblia. E for lembrando de vários personagens. Se você quiser parar pra pensar nisso e ler. Você vai ler a história de vários. Davi, Moisés. Eles sempre funcionaram em movimento. Sobre uma ação. Os discípulos e tal. Estavam em constante movimentação. Acertava. Errava. E Deus falava e se corrigia. E como é que... Vou citar aqui pra gente ilustrar isso. Agora a gente vai ir pra Bíblia. Vamos botar a história de Moisés. Só pra vocês verem como que funciona isso na prática. Na vida de Moisés, por exemplo. Pra gente entender isso sobre o propósito de Deus pra minha vida. Qual o sonho de Deus pra minha vida. Né? Você fica esperando uma revelação do alto. Só que essa revelação provavelmente já esteja dentro de você. Essa revelação, na verdade, ela já está dentro de você. Não é uma revelação, algo novo que Deus tem que te contar. Isso já está. Só que às vezes está de forma imperfeita. Vou te contar, por exemplo, a história de Moisés. Né? Vamos ler aqui. Olha só. Moisés, né? Todo mundo sabe, né? Espero eu. Outros não. Porque tem filme, né? Tem desenho, né? Então, basicamente, todo mundo sabe. Moisés, ele foi colocado, né? Num cesto e foi... Ele era judeu, né? Lá do povo de Israel. E foi criado no Egito lá. E aí cresceu, né? E aí acontece... Quando ele cresce, por isso que ele fica adulto, acontece esse fato aqui, que lá em Êxodo 2.11, diz assim... Certo dia, sendo Moisés, já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu, o olhar para todos os lados e vendo que ninguém... e viu que não tinha ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Moisés aqui, ele agiu meio que sem pensar, precipitado. Ele errou. Mas dentro dele já tinha um clamor por justiça para ver o seu povo sendo liberto. Fez algo... ele virou um assassino ali, ele errou. Não deveria se agir dessa forma, mas dá para ver que dentro dele já existia um clamor por justiça. Ele estava se movimentando, sem saber, sem ter o que precisava, mas... Dentro da realidade, ele acabou cometendo um erro, mas ele já tinha algo apontando para o que ele deveria fazer dentro dele. Mas ele agiu de forma errada, porque ele ainda não tinha... Ele ainda não tinha sido tratado por Deus. A gente vai ver isso mais para frente. E depois, o que acontece logo no versículo mais à frente? No dia seguinte, saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor, por que vocês estão espancando o seu companheiro? Aí o homem respondeu, quem nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza tudo já foi descoberto. E acontece que ele foge, né? Mas o que é interessante é que Moisés aqui, ele não era nada. Ele, na verdade, foi criado na cultura egípcia. Ele não tinha informação exata nenhuma, né? Ou um vínculo, de fato, de compromisso com o seu povo. Nem tinha sido chamado para ser líder. Mas ele viu as pessoas brigando e tomou uma relação. Falei, gente, vocês estão brigando, vocês estão se matando aí. Mas quem é você para estar aqui no nosso meio, querendo ser juiz entre a gente? Aí ele ficou assustado e tal, e viu que tinha feito besteira e foge. Eu estou contando isso para você ver que Moisés, ele erra. Ele erra, ele falha. Mas ele está se movimentando. Ele está se movimentando. Dentro dele, já tinha alguma coisa apontada sobre aquilo que ele deveria fazer. Se você conhece o final da história, você vai ver que o que ele estava fazendo tinha uma ligação. Mesmo que era errado o que ele fez. Era pecado, ele errou. Mas já apontava para o tipo de missão que Deus tinha para fazer para ele. Só que ele estava ainda... Ele não estava pronto para fazer. E aí, olha que interessante. Não é só isso. Mais à frente, quando ele chega lá na Terra, onde ele vai conhecer a sua futura esposa. Tem um texto que diz assim, lá no Êxodo 2.7 Alguns pastores se aproximavam e começaram a expulsá-las dali. Isso eram as irmãs da futura esposa de Moisés. Começou a expulsar as irmãs dela. Mas Moisés, porém, veio em auxílio delas. Bateu de frente lá com os pastores e ainda ajudou a dar água ao rebanho ali que estavam cuidando. Ele era um cara que não gostava de ver pessoas sendo injustiçadas, sendo oprimidas e tal. Ele tinha já isso no coração dele. E ali, se você for ver, o que acontece? Ali Moisés comete alguns erros e tal. Depois Moisés tem um encontro com Deus na Sarsardente. E Deus o chama ali, o levanta para ser um grande líder, um grande libertador de Israel. No início ali, quando ele tentou fazer, deu tudo errado. Ele matou um cara, depois tentou separar uma briga. Nada deu certo, porque ele não estava preparado. Ele não estava pronto. A questão não era o plano que Deus tinha para fazer sobre ele. A questão é que ele não estava capacitado para fazer. O que acontece depois? Moisés tem um encontro com a glória de Deus, com a presença de Deus. E aquele encontro muda ele. Transforma ele. Dá a ele aquilo que ele precisa para fazer o que ele já tinha sido chamado, o que já estava dentro dele para fazer. Então, depois desse encontro, Moisés sim, Moisés vira um grande líder dos hebreus. Moisés sim, consegue libertar os hebreus dos egípcios. Não porque ele agora, mas ele não agiu mais pela força do braço dele. Mas agora ele agiu sobre o poder de Deus. E aí, o que eu queria... Então, qual é o caminho nosso para realizar o que Deus tem para nós? Não é orar esse tipo de oração. Não que seja errado orar isso, Senhor. Qual o seu sonho? Qual o seu plano? E você ficar esperando receber uma resposta. Na verdade, nós temos que orar, Senhor, trabalha em mim. Trabalha no meu caráter. Trabalha nos meus medos. Trabalha na minha timidez. Trabalha na minha preguiça. Trabalha na minha vaidade. Trabalha no meu orgulho. Trabalha na minha falsidade. Trabalha no meu coração. É pecaminoso que deseja o pecado. O Senhor trata o meu coração. Tira tudo que está me atrapalhando. Tira esse desejo por vingança. Tira essa falta de perdão. É Deus trabalhando no seu coração. Quanto mais Deus vai trabalhando dentro de você. Quanto mais Deus vai te tratando. Quanto mais Deus vai te curando. Foi o que aconteceu com Moisés. Aí você fica pronto para fluir na missão que ele tem para você. A missão vai acontecer, vai naturalmente. Quando a gente perde do nosso coração o medo do que as pessoas vão pensar de mim. Quando a gente perde do nosso coração o medo de viver sobre o dinheiro. Sobre a dependência do dinheiro. Onde a gente vive ansioso com o dia de amanhã. E a gente acaba sendo escravo dos nossos desejos. Escravo da grana. Quando a gente começa a funcionar. Quando Deus começa a tirar esses medos. Começa a tirar tudo. Os sonhos de Deus fluem. Quanto mais ele trata e tira as coisas do nosso coração. Mais a gente vai se encaixando naquilo que ele tem para nossas vidas. Então tem mais a ver com Deus. Senhor tira-te de mim. Me trabalha. Tem mais a ver com isso do que uma revelação do alto. De um plano que vai chegar na sua mão. Dizendo aqui ó. Aqui está a sua missão. Vai lá faz isso. Não. Nós temos que caminhar constantemente para Deus. Trata o meu coração Jesus. Senhor eu quero viver em intimidade contigo. Eu quero aprender contigo. Eu quero ser seu filho. Eu quero entender. E que o Senhor trabalhe a minha mentalidade. A minha forma de ver o mundo. Conforme ele for trabalhando. Você vai agindo. E aí a gente vai errar. Vamos errar. Vamos cometer falhas. Vamos achar que temos que fazer uma coisa. E não estávamos pronto para isso. Mas Deus nesse meio caminho ele vai falando. Ele vai trabalhando. Vai curando. E a gente vai se movimentando. Mas a grande questão não é o que fazer. Sabe? A grande questão é o que ele tem que tratar aqui dentro dos nossos corações. Isso para tudo na vida. Para todos os planos que você tiver. Seja de vida pessoal, profissional, sentimental. Sabe? Não é confirmar o que você quer fazer. Sabe? Ah Deus confirma esse meu projeto. Não. Ah Deus confirma esse meu pretendente. Ah Deus confirma isso. Não. Pede para ele curar o seu coração. Pede para ele curar os seus sentimentos. Curar a sua carência. Curar a sua vontade de querer fazer alguma coisa. Para mostrar para os outros que você é alguém bom e especial. Pede para ele curar o seu coração. E trabalhar no seu coração. Porque a partir daí você vai responder tudo de forma diferente. Então a pessoa certa vai aparecer. O plano certo vai aparecer. O negócio certo vai aparecer. Eu estou dividindo isso, né? Não algo que eu tenha alcançado. Mas nos últimos anos. Se eu fosse te falar uma palavra. Que eu tenho buscado viver e pôr em prática. Nesses últimos anos. Agora. Nesse último ano. Agora de 2020. É isso. É onde eu tenho percebido que a questão está mais ligada. Aquilo que Deus está tratando no coração. Com exatamente uma missão. Uma confirmar de uma missão. Conforme ele vai tirando as coisas do meu coração. Conforme a minha visão vai sendo mudada. E transformada. Eu vou vendo que novos sonhos vão surgindo. Novos desejos vão aparecendo. E eu vou confiando que se eu estiver no caminho errado. Se eu tomar uma decisão errada. Deus pode chegar. Não, Leandro. Calma aí. Não é assim. Para aí. E se ele quiser que eu aprenda com o erro. Ele vai ficar quieto. Vai deixar eu cair da bicicleta. Ele vai levantar de novo. E seguir aquela caminhada. Mas sobre a dependência dele. E assim que eu tenho seguido. Que você possa orar mais focado em Deus tratar o seu coração. Tirar aquilo que tem que tirar. E que aquilo que você nasceu. O propósito que Deus tem sobre a sua vida. Você nasceu com um propósito. Já está em você. Só que está escondido. Está escondido pelo medo. Está escondido pela timidez. Está escondido pelo orgulho. Está escondido pela vaidade. Está escondido por tanta coisa que esse mundo coloca sobre nós. Mas quando Deus for tratando. Quando Deus for curando. Quando Deus for libertando. Aquilo que você nasceu para fazer. Você vai fluir. Vai fazer. Porque você é filho. Ele te criou a imagem e semelhança dele. E ele quer que a gente flua como filho. Vamos estar. Tendo um momento de oração. Ah Jesus. Nos ensina Senhor. A viver como teus filhos Senhor. Nessa terra. Ah Senhor Deus. Nós queremos. Que a sua imagem em nós Senhor Deus. Seja. Seja real. Mas tanta coisa. Deus. Tanta coisa esse mundo. Deus. Tem colocado sobre a gente. Nossa visão do mundo. É tão. É tão distorcida. Deus. É tanta coisa. Deus. São tantas necessidades. Que muitas vezes a gente não precisa. São tantas carências. São tantos assuntos. Feridas. Tanta coisa. Que vai entulhando a nossa alma. Deus. Mas nós queremos num Cristo. Deus. Que cura. Que cura a alma. Nós queremos num Deus. Deus. Que faz o mais medroso. Deus. Agir. Cheio de ousadia. Nós queremos num Deus. Deus. Que muda. Que transforma. Que cura as feridas. que faz do preguiçoso. Que faz do preguiçoso o cara mais trabalhador e ativo. Que faz do orgulhoso o mais simples e humilde. Que faz do assassino o mais manso e temente ao Senhor. Ah Senhor. O Senhor é o Deus que transforma. Que a gente venha se achegar a Ti com esse coração. Senhor. Venha sobre nós e nos transforma. O Seu plano vai fluir a partir disso. A Sua vontade vai fluir. O Seu sonho vai fluir. A partir do nosso se render diante de Ti. E o Senhor vai tirando. O Senhor vai transformando. Mudando a nossa visão desse mundo. Mudando a nossa dependência. Ah Deus. Cada um tem algo, Deus, para ser tratado. Cada um tem um tempo para ser tratado. Que a gente venha se colocar em Tuas mãos. Que a gente não venha ter medo de te agir, Jesus. Que a gente não venha ter medo de te agir, Deus. Como aquela parábola que o Senhor ensinou, Jesus. Dos talentos, Senhor. Onde o Senhor deu cinco para um, dois para outro e um para outro. Aquele que ficou com medo, segurou aquilo e não fez nada. Não quis correr risco e ficou parado. Mas os outros que investiram, que correram risco, deram algo, Deus, para o Seu Senhor. Mas aquele que ficou parado, escondeu com medo e não se movimentou, não deu uma resposta. Isso não foi aprovado, Deus. Nós não queremos ser esse. Nós queremos ser aquele que pega o que o Senhor deu e vai para a ação. Vai para a ação. Mesmo que a gente erre, nós queremos responder ao Seu chamado. Responder aquilo que nós já recebemos de Ti. Seja a porção que for, nós queremos responder, Deus, aquilo que o Senhor tem agido. Nós queremos responder, Senhor, Deus. Responder, Senhor, Deus, a Ti, Jesus. Ah, Senhor, Deus, flua, Deus, sobre nós os Teus sonhos. Nos conduza a intimidade profunda contigo, Deus. Uma busca constante, Deus, a Ti, Deus. E que os Teus sonhos possam fluir, Deus, sobre cada filho, Deus, sobre cada filha, Deus, sua, Senhor, Deus. Que os Seus sonhos possam fluir, Jesus. Seus sonhos possam fluir. Para que a gente venha experimentar a Sua boa, perfeita e agradável, Deus, a verdade, Senhor, Deus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Coloca os Teus pensamentos sobre nós. Mostra a verdade do Teu reino, Deus, sobre nós, Jesus. Mostra a verdade do Seu reino, Deus, sobre cada um que está nos vendo, Senhor. Mostra a verdade do Seu reino, Deus. Os princípios que o Seu reino se movimentam são outros. São outros, são totalmente outros. É diferente deste mundo, é diferente da religião, Senhor, Deus. Mostra a verdade do Teu reino, nos conduza para as Tuas verdades, Senhor. Jesus, muito obrigado, Senhor, Deus, nós te agradecemos, Senhor, Deus. Que o Teu Espírito Santo conduza cada um, Deus, naquilo que ainda falta. Naquilo que eu não fui capaz de falar ou lembrar. Que o Teu Espírito Santo possa completar, Deus, dentro de cada coração, Deus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Gente, foi bom ter vocês aqui. Que o papai continue a falar no coração de vocês. ore por nós, não, ore pela nossa família, pela nossa casa. Que Deus possa estar continuando usando a gente pela misericórdia dEle. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. E se eu teve mais um pedido de oração e eu não vi, eu me comprometo a estar orando depois. Tá bom? Deus abençoe. Amém.